Fala galera, Douglas Oliveira, olha que interessante, isso aqui que eu acabei observando, tá, aqui acima é a lua, é óbvio que é a lua, bonitinha né, hoje é dia 31 de dezembro de 2020, tá, ao lado tem umas estrelas, Polux e Castor, tá, pra quem não consegue observar, é só usar o mapa celestial, você tá vendo que tem um ponto embaixo e um ponto em cima, olha lá, brilhando, ó, eu vou aproximar o zoom, é muito bonito essas estrelas, tá, é, vou aproximar aqui o zoom pra vocês dão uma olhada, eu achei o brilho dela tão diferente das outras, aqui galera, eu tô gravando de uma JVC, tá, 40x de zoom óptico e zoom digital é 200, eu vou aproximar no máximo, tá, pra vocês verem, que bonito, eu achei interessante, vou gravar aqui pra vocês, embaixo aqui é a Castor, tá, e a de cima aqui é a Polux, olha que lindo, eu achei diferente, não sei se é a câmera que dá o efeito, mas eu achei muito bonito, muito bonito, aí eu vou gravar de baixo pra vocês verem também, é que aqui eu tô no tripé, é muito difícil de você conseguir fixar, tá, na imagem, peraí, dá o máximo aqui pra não tremer, olha que bonito, aí deixa eu trazer um pouquinho lá pra frente, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, já vou ter que soltar o zoom aqui, peraí, 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 per Pera aí, se não dá que seguir, olha lá aqui, olha lá, Polux em baixo, a lua ali ó, ali a lua, e aqui as estrelas, Polux e Castor, que tal, mas agora vai, deixar fixado, aí, olha lá, que bonito, não sei se exatamente ela brilha dessa forma, mas eu achei interessante, se vocês gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha, olha lá, vou deixar, agora sim, tá no ponto fixo, se vocês for ver a lua, cara, a lua tá muito próxima, tá muito brilhante a lua, agora eu vou colocar na Castor, ó, deixa eu dar uma baixada aqui no tripé, na regulagem, aqui é a Polux, ó, aqui é a Castor, aí, já a Castor tem um brilho mais, mais, é, azul, ó, mais azulado, meio branco, meio branco, e já a Polux, ela tem um brilho mais avermelhado, bom, e é isso aí galera, então, espero que vocês tenham gostado, aqui, olha lá, tá muito lindo, realmente, Polux e Castor, show de imagem, deixa eu baixar um pouco, ó lá, elas que estão mais se destacando aqui na lua, tá, a última lua cheia, de 2020, vamos usar um passo, para 2021, mostrar o restante da lua, e vou finalizar este vídeo, olha lá que linda, essa parte aqui é a mais, das mais lindas da lua, que é uma parte redonda ali, ó, e parece que vai vindo umas linhas, fechando toda ela, toda ela, então é isso aí galera, só essa observação para vocês verem aí, um forte abraço e valeu, Douglas Oliveira, inscreva-se no canal.